Para quem não me conhece, eu sou a Vera Viola e hoje vou fazer essa linda flor com o nome de ave do paraíso ou flor da rainha. Para isso, vamos precisar de uma folha de EVA laranja, uma folha de EVA azul, uma folha verde. Vamos precisar também dos moldes de um palito, uma tesoura de corte. Vamos precisar de tinta vermelha, tinta verde e tinta branca, PVA. Vamos precisar de um pedaço de bucha, cola instantânea. Vamos precisar também de arame, alicate de corte e alicate boca de jacaré, canudo, fita floral, um gril, e vamos precisar também de fita crepe. Vamos iniciar o trabalho. Primeiramente, vamos riscar os moldes. Riscando os moldes, são seis pétalas laranja. Após riscar as pétalas, vamos cortar. Cortando as pétalas, vamos precisar de seis pétalas laranja. Agora, com o EVA azul, vamos cortar mais duas pétalas diferente, em outro formato. Arriscou, agora estamos cortando. Agora, vamos cortar as folhas. As folhas são três folhas verdes. Após ter riscado, agora é só cortar. O corte deve ser um corte contínuo, sem deixá-lo. Deixar resíduo, e nem picotar as laterais. Vamos colocar agora no gril, para poder modelar as folhas. Quando o EVA ficar molinho, aí você vai pegar a folha. Coloca-se de um lado, coloca-se do outro. E aí, você vai pegar a folha, dobrar na posição vertical, e dar aquelas leves puxadinhas nas folhas, de um lado e do outro, para modelar a folha. Esta é a parte que se chama céfada. Agora, modelando as pétalas. As pétalas é aquecer as pétalas e dobrar vertical, dobrar ao meio. Nesta posição, ela tem que ficar apenas uma, você deixa bem enroladinha. É a que vai ficar bem junto da sépala. Agora, vai ser aquelas pétalas azuis, que são diferentes. Uma também é mais enroladinha do que a outra. Após aquecer, é enrolar, para dar formato. Uma também é mais enroladinha do que a outra. Uma também é mais enroladinha do que a outra. Ainda falta uma. Esta eu enrolei com o palito, porque esta tem que ser a mais enroladinha. Uma também é mais enroladinha do que a outra. Agora, preparando o caule. O caule é o arame enrolado com EVA. Agora, pintando a sépala, que ela tem um... Nas laterais dela, ela é vermelha. E tem um sombreado azul e branco. Agora, vamos colar as pétalas. As pétalas, a gente cola na sépala. Cola-se duas, uma ao lado da outra. Depois, coloca uma terceira. Colocando a terceira. Colocando a terceira. A quarta dá um abraço nas três. Pelo outro lado, dá para a gente observar que ela fica segurando as três. Nesta posição. Agora, colocando as duas azuis e uma laranja. Depois que estiver feito a montagem das pétalas, vamos colocar presa na sépala. Coloca-se um pouco de cola. E aí, cola-se o conjunto todo. A aparência desta flor é uma ave. Ela parece um pássaro. Por isso, se chama ave do paraíso. Agora, colocando as folhas. As folhas, vamos colocando e passando a fita floral. Coloca-se um pouquinho de cola para prender a folha no caule. Coloca-se um pouco de cola para prender a folha no caule. Coloca-se um pouco de cola para prender a folha no caule. Coloca-se um pouco de cola para prender a folha no caule. Coloca-se um pouco de cola para prender a folha no caule. Coloca-se um pouco de cola para prender a folha no caule. Coloca-se um pouco de cola para prender a folha no caule. Coloca-se um pouco de cola para prender a folha no caule. Coloca-se um pouco de cola para prender a folha no caule. Coloca-se um pouco de cola para prender a folha no caule. E aí, a nossa flor já está quase pronta. Aí, são pequenos detalhes que faltava dar o acabamento. Por exemplo, esfumaçar um pouquinho de vermelho, aonde não estava bem pintadinha. Pronto, está pronta a nossa flor. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like, inscreva-se no canal e eu agradeço. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo. Assim, Deus permita. Faço esse trabalho porque gosto. Acho que é um passatempo, principalmente nesse período de pandemia, é algo que se faz agradável. É muito agradável fazer flores. Muito obrigada. Beijos e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.